Respondendo mais uma pergunta, achei bem interessante, é uma dificuldade que a maioria das pessoas que estão começando a jogar tênis, tem, porque levantar a bola para o saque, como levantar a bola para conseguir executar bem o golpe? Levantar a bola não é jogar a bola para cima, como já expliquei em outros vídeos, a raquete sempre passa no mesmo ponto, sempre vai passar nesse ponto aqui, então eu tenho que aprender a colocar a bola exatamente como está passando, para poder bater na bola. Então um exercício que eu posso dar para vocês que estão com dificuldade, eu criei aqui, eu inventei aqui, coloquei um alvo, a bolinha vai sempre passar aqui, sempre vai passar nesse ponto, então eu tenho que fazer o que? Eu tenho que aprender a colocar a bola nesse ponto.